E dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos falar sobre a reprodução viral. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia Itál. Bem, pessoal, e dando continuidade às nossas aulas, hoje estaremos falando sobre a reprodução viral. E estaremos falando sobre o ciclo lítico e o ciclo isogênico. Mas eu estarei dividindo as aulas sobre a reprodução viral em algumas partes, porque são muitas informações. Combinado? E outra coisa, antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificações. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui. E nós temos exercícios de fixação e resolução de exercícios. Então, você não pode perder. Belezinha? Bora para a aula, então? Vamos lá! E é o seguinte, pessoal. Na aula passada, nós aprendemos que os vírus só se reproduzem no interior de uma célula hospedeira. Fato. Fora delas, eles estão inertes e podem até mesmo se cristalizar. Nós já falamos sobre isso. E os ácidos nucleicos desses vírus só vão ter uma pequena parte dos genes necessários para a síntese dos componentes que vão formar os novos vírus. Tá certo? E aproveitando, se você tem dificuldade nesses termos da biologia, tem uma aula de genética que eu estou falando sobre gene, estou falando sobre gene alelo, estou falando diversos termos. Eu vou deixar aqui o link, depois você dá uma olhadinha, tá? Nessa aula, caso você tenha dificuldade. E olha só. As demais enzimas necessárias, os ribossomos, RNA transportador, mensageiro e o ATP são todos fornecidos por essa célula. O carinha não tem metabolismo próprio. Nós vimos, ele não tem organela. Então, ele vai precisar de tudo da célula hospedeira para poder se reproduzir. Até aqui está de boa, né? Caso não esteja, deixa aí nos comentários sua dúvida, beleza? Olha só. Então, eles vão necessitar da via metabólica da célula hospedeira para se replicar. Pronto. Tá? E para falarmos sobre a reprodução dos vírus, nós vamos pegar como referência a reprodução de um vírus bacteriófago. Ou seja, um vírus que infecta bactérias. Beleza? Vamos lá. Esse carinha aí que parece um robozinho é um vírus bacteriófago. É ele que vai infectar, então, as bactérias. E nós vamos estar entendendo os ciclos que ocorrem. Por que o bacteriófago? Porque aqui eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês um ciclo que além de ser muito cobrado em prova, dá para a gente explicar direitinho com detalhes tudo para vocês. Tá certo? É o seguinte, os bacteriófagos vão possuir dois tipos de reprodução. Vai ser o ciclo lítico, que é o ciclo que, quando ocorre, ele vai matar a célula hospedeira. Isso mesmo. Quando eu tenho o ciclo lítico, eu tenho a lise, ou seja, a quebra da célula hospedeira. E, consequentemente, a morte, então, dessa célula hospedeira. E nós vamos ter também o ciclo lisogênico, onde a célula hospedeira vai permanecer viva e vai se reproduzindo e, consequentemente, também vai reproduzindo aí o genoma viral. Beleza até aqui? Vou explicar cada um desses dois ciclos para vocês. Bora lá. É o seguinte, o ciclo lítico vai acontecer em algumas etapas. Vou explicar cada uma delas agora. Olha só, a primeira fase é a adesão. Então, o vírion tem que vir e tem que aderir à membrana. Quando isso ocorre, ele já passa para a segunda fase, que é a fase da penetração. Ele vai perfurar, literalmente, a membrana da célula e vai injetar o DNA lá dentro. Tá certo? Agora, só para explicar para vocês, olha aqui em cima, gente. O vírus bacteriófago é dividido em cabeça e cauda. A cabeça seria o capsídeo mais o ácido nucleico. Beleza? Agora, a cauda é formada pela bainha, a fibra da cauda, a placa basal e o fixador, que é responsável por essa adesão à membrana da bactéria. Beleza? Então, voltando, nós temos, então, a próxima fase, que é a penetração. O vírion vai, literalmente, perfurar a membrana e vai liberar lá para dentro o DNA, neste caso aqui. E, quando o DNA entrar, ele vai começar a comandar as organelas, a maquinaria da bactéria. Com isso, vai acontecer a biosíntese, que é o quê? A síntese dos elementos necessários para a formação do novo vírion. Tá certo? Aí, nós vamos ter uma próxima fase, que é a maturação, ele vai amadurecer, e depois nós temos a última fase, que é a liberação. E é justamente nessa liberação, que vocês estão vendo lá, em que ele rompe a membrana e mata a célula hospedeira. Então, ciclo lítico, morte da célula hospedeira. Até aqui tá de boa, né? E, aqui, agora, nós vamos falar sobre o ciclo lisogênico, onde não há a lise e nem a morte, então, da célula hospedeira. Presta atenção aqui. Esse ciclo vai ser semelhante ao lítico, porém, o DNA do fago se insere ao DNA bacteriano. Como assim, Daniel? Fago bacteriano. Presta atenção. Aquele DNA que foi introduzido, ele vai se inserir no DNA bacteriano. Certo? E, com isso, nós vamos passar a chamar o vírus de profago. Quando esse ácido nucleico se insere no DNA e está lá fazendo parte dele, nós chamamos de profago. Entendeu? De boa até aqui. E, olha só, toda vez que a bactéria se replicar, o cromossomo do DNA do profago também é replicado. Presta atenção aqui nesse desenho aqui. Aqui vai ficar bem fácil agora. Aqui nós temos o ciclo lisogênico, onde, novamente falando, as células não morrem. Então, lá, ele está infectando uma bactéria. Olha lá dentro o cromossomo bacteriano, aquele grandão lá em vermelho. E o bacteriófago está inserindo o DNA. Então, nós podemos ter dois caminhos, está certo? Para esse DNA. Se o DNA ficar dessa forma aqui, nós vamos para aquele ciclo que nós falamos anteriormente, que é justamente o ciclo lítico. Agora, quando esse DNA aqui, olha, quando ele se insere no DNA bacteriano, aí nós vamos para o ciclo lisogênico. Então, presta atenção. Aqui, essa bactéria vai se replicar. Vou chegar um pouquinho para cá. Com a replicação dela, esse genoma viral também vai ser replicado. Olha aqui, olha. Eu tenho duas cópias, então, idênticas. Lá eu tenho, então, o profago aqui inserido aqui, beleza? Até aqui está tranquilo? Aí vai chegar um certo momento em que esse genoma viral aqui, ele vai literalmente se soltar desse DNA bacteriano, que é o vermelhinho, e vai passar a acontecer o ciclo lítico. Então, olha que estratégia interessante. Ele entra, se insere no DNA, deixa multiplicar bastante ali, multiplicou bastante. Aí, agora, ele solta esse DNA viral e começa a biosíntese. Agora, olha só aqui. Eu vou colocar junto o ciclo lítico e o lisogênio. Dessa forma, você não vai ter mais dúvida. Presta atenção aqui, olha. Aquele mesmo desenho inicial. Então, nós temos ali um bacteriófago que está infectando uma bactéria. Agora, vai acontecer o seguinte. Está lá dentro o DNA. Beleza? Viral. Esse DNA viral, ele pode continuar sem ser inserido no DNA bacteriano, e aí nós vamos ter, então, a biosíntese, com aquela maturação, a multiplicação dos pagos e a consequente liberação, né? Arrebentando a célula e causando a morte. Então, aí vai recomeçar o ciclo. Olha só, um já saiu de lá. Espera aí. Olha lá, um já saiu e já foi infectar, como se fosse uma outra célula. Está certo? Outra bactéria. Então, esse é o ciclo lítico. Arrebentou. Agora, se a partir deste ponto aqui, este DNA viral se inserir no DNA bacteriano, aí nós vamos ter o ciclo lisogênico. Então, olha aqui. A bactéria se reproduz normalmente, vai copiar o profago e vai transmitir ele para as células filhas. Vai chegar um determinado momento em que vai se soltar novamente, olha aí, ó. Vai se soltar novamente esse DNA viral e volta novamente ao ciclo lítico. Aí se inicia outro ciclo lítico. Com isso, libera novos fagos, eles vão sair daí, vão lá em outra bactéria e assim vai acontecendo o ciclo. Agora ficou tranquilo, né? Se não tiver ficado tranquilo para você, eu vou deixar alguns exercícios no final do vídeo e você pode deixar também um comentário aí com sua dúvida, belezinha? Vamos lá. Qual que é a consequência desse ciclo lisogênico, né? O que pode trazer de consequência isso? O lítico nós vimos que mata. Pronto, acabou. Agora esse aqui, ele vai trazer algumas consequências. Uma delas é a seguinte. As células contendo o genoma viral, ou seja, o profago, vão ser imunes à reinfecção de um fago da mesma espécie. Então, se outro bacteriófago da mesma espécie atacar aquela bactéria, ela vai estar imune, certo? Porque já tem lá um pedaço de material genético de um bacteriófago da mesma espécie, beleza? Outra coisa, as células hospedeiras podem vir a apresentar novas características. Um exemplo que eu posso dar pra vocês, gente, é a toxina produzida pela bactéria Clostridium botulino, tá certo? Essa bactéria que ela produz essa toxina e nós vimos aí no botulismo que pode acontecer. E é justamente essa toxina aqui, gente, que é utilizada no Botox, tá certo? Quando não quer aquelas ruguinhas de expressão, tipo assim, sabe? Então, costuma, olha aqui, gente, olha que coisa feia, eu tô envelhecendo. Não, que boa, né? Terceira idade. Vamos lá, tô brincando. Então, o pessoal usa essa toxina, tá? Que é o Botox, pra tirar, então, as linhas de expressão. Porque essa toxina, ela paralisa a musculatura. Depois vocês assistem essa aula, eu vou deixar aqui um link pra vocês assistirem a aula sobre botulismo, pra vocês verem o quão perigoso é essa bacteriose, tá certo? E ela vai permitir a transdução bacteriana, que é um tipo, então, de reprodução, beleza? E vai carregando aí esses genes, então, virais. Tranquilo até aqui? De boa, né, Lagoa? Aí, ó, o carinha, então, carregando o genoma virado. Olha só, gente, a multiplicação dos vírus parasitas de animais, gente, presta atenção nessa parte aqui, ó, que possuem material genético DNA, DNA, anota aí, segue, no geral, coloquei até de cores diferentes, o mesmo padrão da reprodução dos bacteriófos. Então, você que viu esses ciclos aí, então, os vírus parasitas de animais que possuem DNA, de novo, repetindo, no geral, vão seguir o mesmo padrão de reprodução dos bacteriófos. Anota isso aí, gente, não esquece, tá? Porque na próxima aula, nós vamos falar dos vírus que contém RNA, os ribovírus, tá certo? Aqui, no caso, nós estamos falando dos desoxivírus, beleza? Que contém DNA. E é o seguinte, de presente para vocês, vou deixar alguns exercícios de fixação para estarmos resolvendo na aula de amanhã, tá certo? Amanhã, aqui no canal, eu vou postar para vocês a resolução desses exercícios. Então, resolve aí e fica atento à aula de amanhã, tá certo? Por volta das 19 horas, eu vou estar aqui com vocês no canal, fazendo uma estreia, e se vocês tiverem dúvida, eu vou tirando lá na hora com vocês, combinado? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu vou deixar para vocês é esse aqui, ó. Sobre os ciclos de vida que um bacteriófago pode desenvolver, lítico e lisogênico, são feitas as seguintes afirmativas. 1. No ciclo lisogênico, a bactéria infectada não transmite o DNA do bacteriófago para seus descendentes. 2. No ciclo lítico, é necessária a síntese de proteínas virais para a formação de novos vírus completos. 3. Nos ciclos líticos e lisogênico, os bacteriófagos se aderem à superfície bacteriana antes de ser fagocitado. Estão corretas ou está correta apenas, está aí embaixo, você tem que marcar qual é a alternativa ou as alternativas corretas que estiverem presentes aí nessas alternativas. Tranquilo? Próxima questão. O bacteriófago é um vírus bastante estudado que apresenta dois tipos de ciclo reprodutivo. Qual destes ciclos está representado na figura a seguir? Gente, está muito fácil. Está certo? É só você observar o desenho, a sequência do desenho, até chegar nesse último. Aí você tem cinco alternativas. A. Ciclos isogênico. B. Ciclo virológico. C. Ciclo lítico. D. Ciclo litiogênico. Ou é ciclo bacteriogênico. Lê até aqui? Outro exercício. Vamos lá. Com relação aos vírus, assinale a alternativa correta. São seres que possuem membrana plasmática, envoltório fundamental à proteção do seu material genético interno. B. São autossuficientes, uma vez que sintetizam ácidos nucleicos e proteínas indispensáveis à sua reprodução. C. Por apresentarem metabolismo próprio, são micro-organismos bastante patogênicos, capazes de causar epidemias que afetam diretamente a espécie humana. D. Apresentam apenas um tipo de ácido nucleico, que, dependendo do vírus, pode ser o DNA ou o RNA. Beleza? D. Próxima questão e última, né? Objetivando promover a reprodução de um certo vírus fitopatogênico, fito de planta, né, gente? Então, um vírus que causa patologia em plantas. Um estudante o incubou em um meio de cultura que continha fonte de carbono e nitrogênio. Qual estudante obteve sucesso na reprodução dos vírus? A. Não, pois o meio de cultura não inclui vitaminas e minerais necessários para o metabolismo do vírus. B. Sim, pois com uma fonte de carbono, o vírus poderá sintetizar os demais componentes necessários para formar sua cápsula proteica. C. Sim, pois o meio de cultura inclui todos os nutrientes requeridos pelo metabolismo do vírus. D. Sim, pois com uma fonte de nitrogênio, os vírus, o vírus, aliás, poderá sintetizar os demais componentes para formar sua cápsula proteica. E. Não, pois os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, sem metabolismo próprio, e o meio de cultura não inclui células vivas. Beleza? Então, eu vou deixar esses quatro exercícios para vocês, e amanhã eu farei uma estreia onde estarei ali no chat tirando as dúvidas de vocês às 19 horas. Combinado? Não percam, então, essa estreia de amanhã. E se você gostou desta aula e desses exercícios, já aproveita, deixa aí aquele like, e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativa o sininho de notificações, porque toda semana nós temos aula e temos também exercícios. Combinado? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim, um grande abraço a todos, Fiquem com Deus e até a próxima!